Acidentes envolvendo motocicleta na região de Arapiraca, tanto na zona urbana quanto rural, a gente sabe que é muito comum. Inclusive, a unidade de emergência do Agreste da cidade tem sempre informado esses números. O nosso repórter cinematográfico José da Silva, hoje por volta das 8 horas da manhã, flagrou então o momento em que uma pessoa já estava no chão após a sua moto bater contra o meio-fio, próximo da rua Miguel Correia de Amorim. Ela sofreu algumas escoriações e agora nas imagens a gente percebe os pelicanos chegando para fazer esse primeiro atendimento. A gente conversa agora com um dos socorristas que fala o que ela teve e se será então necessário remover para o hospital de emergência do Agreste. Uma deformidade na região do Contorvilho Direito, sendo necessário avaliação no método na unidade de emergência e dor na região coxígia. Realizamos a imobilização por precaução. No hospital de emergência será realizado exames mais detalhados para descartar qualquer outra coisa. Mas, no geral, quadro estável. A gente parabeniza e agradece a participação do socorrista, falando então da necessidade de realizar alguns exames para tirar qualquer dúvida e aí após tudo resolvido ela será então liberada. Com imagens do José da Silva, a gente então registra mais um acidente envolvendo motocicleta aonde a condutora, identificada como Renata Silva Bezerra, de 26 anos. E aí E aí